Olá pessoal, o canal Tudo Sobre Japão para mais um conteúdo exclusivo para vocês, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 22 de junho de 2024. Hoje falaremos sobre os alertas de evacuação que estão acontecendo na região sul do Japão, abrangendo a cidade de Kumamoto e também a cidade de Kohoku. Detalhes também sobre o cinturão de chuvas que vem se formando na região oeste e também na região sul do país. Mais informações também sobre um terremoto que aconteceu próximo da costa da prefeitura de Ibaraki. Falaremos também sobre o sindicato que traz ao Ministério do Trabalho uma proposta de aumento uniforme para 1.500 ienes a hora média de salário. E detalhes também sobre medidas do primeiro-ministro do Japão para fortalecer as famílias de baixa renda. Então, tudo isso e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. Esse é um dos principais incentivos para que a gente possa continuar mantendo a regularidade de postagem diária. Combinado? Então, vamos lá. Pela primeira informação, o cinturão de chuva linear vem se formando sobre a região de Kagoshima. Pois é, a região do sul do Japão vem sendo castigada pelas fortes chuvas mais do que outras regiões do país. Em função disso, os rios já atingem níveis extremamente preocupantes e podem acabar transbordando, gerando inundações. Árvores que caem também e também acabam caindo nas próprias vias e deslizamentos de terra que, obviamente, são bastante preocupantes. A região do sul do Japão, portanto, tem alerta duplo, o alerta em Kumamoto, especificamente. A gente tem aí o alerta que foi emitido hoje, às 17 horas. Então, se você mora na região de Kumamoto, já busque um abrigo, porque as informações têm muito a ver com a questão dos deslizamentos. E na cidade de Kohoku, em Saga, as informações também de evacuação, principalmente para o público da terceira idade. Evidentemente, não são todos os residentes da cidade que precisam correr para um abrigo. Existe um alerta, informe-se na sua prefeitura mais próxima. E esse cinturão de chuvas, obviamente, já vem trazendo grande preocupação para o país. Isso porque existem sempre as tensões de que, caso a chuva se prolongue, obviamente, por muito tempo, isso possa provocar grandes problemas relacionados a inundações e evacuação. E, consequentemente, muita busca por abrigo. Além de outros problemas relacionados a deslizamentos de terra que podem acontecer também. E, antes de a gente falar de mais detalhes sobre as alertas da Agência Meteorológica do Japão, falaremos aqui sobre a oportunidade para comprar passagens aéreas. Você que mora no Japão busca passagens para ir para o Brasil, ou você que está no Brasil e busca uma oportunidade só de ida ou ida e volta para o Japão. Mas presta atenção que existem alguns detalhes para você fazer uma compra melhor. Primeiro, com relação às datas. Julho é o mês tipicamente mais caro. Período de férias, de uma forma geral, principalmente para o público internacional. Os preços das passagens estão bem altos, mas ainda tem algumas datas. E também, considerando algumas origens e destinos, que possuem preço diferenciado. Consulte essas oportunidades. Manda mensagem, 139 30 30 01 01 no WhatsApp. O entendimento de cotações é feito exclusivamente de WhatsApp, que você pode encontrar oportunidades para viajar em julho, agosto e até mesmo setembro. Então, não perca essa chance. Ir de volta a partir de 199 mil ienes, mesmo na alta temporada. Mas, evidentemente, são datas selecionadas. Se você não tiver flexibilidade e também não puder escolher, digamos, o destino de forma flexível, com certeza isso vai acabar dificultando na sua busca. Ok? Então, vamos lá falar agora de um terremoto que aconteceu na costa, cerca de 50 quilômetros de profundidade, um pouco distante da costa de Ibarakiquem. Pois é, acabou afetando três províncias. Fukushima, Ibaraki, primordialmente Itotigi. Especificamente aqui em Ibaraki, intensidade 3, foi onde foi mais sentido o terremoto, principalmente próximo da região da costa. Lembrando que Fukushima é onde teve aquele grande terremoto há cerca de 10 anos atrás e que teve ali a usina nuclear que, inclusive, foi paralisada e até hoje gera polêmica por conta das águas contaminadas que foram despejadas no Oceano Pacífico. E agora uma notícia que movimenta principalmente o Ministério do Trabalho. Muita gente está insatisfeita com o salário médio, principalmente o valor por hora. Evidentemente, principalmente por conta da questão da inflação que vem crescendo no país, os salários estão ficando cada vez mais defasados. Até porque o ganho real não existe, apenas ganho nominal. Então, muitos salários, apesar de estarem sendo reajustados, eles não acompanham a inflação. Então, eles perdem valor ao longo do tempo. O sindicato dos japoneses pede ao Ministério do Trabalho um reajuste e estabelecendo um piso de 1.500 ienes por hora. Isso significa que todos os trabalhadores, independente do regime de trabalho, se é temporário, se é permanente ou se é shain ou não, teriam ali acesso a um salário por hora de 1.500. Porém, a gente sabe que demandas de sindicato são muito pautadas no que seria ideal para o trabalhador e não necessariamente o que seria possível do ponto de vista corporativo, ou seja, que as empresas efetivamente conseguiriam pagar aos trabalhadores. Mas a iniciativa do sindicato é válida, de fato, para provocar o Ministério do Trabalho e, consequentemente, as empresas aumentarem os salários porque, realmente, a inflação está bem alta, muito diferente dos últimos 30 anos. E, detalhes também, a gente teve aí uma fábrica de construção naval. Na verdade, existia aí uma instalação entre o Cás e um navio e, enquanto quatro pessoas cruzavam o corredor que interligava o Cás e um navio, esse corredor acabou, de fato, sucumbindo, essa ponte de comunicação e, dessas quatro pessoas, uma, infelizmente, acabou não resistindo a essa queda. Infelizmente, a gente tem essa nota triste que aconteceu na cidade de Fukuyama, na província de Hiroshima. Então, detalhes aqui que mostram acidentes de trabalho são um assunto sério. Consequentemente, sempre fiquem atentos às medidas protetivas. Então, mais informações aqui com relação a medidas que o primeiro-ministro do Japão, em nome do governo do país, deve trazer para aliviar a população com relação aos efeitos da inflação. Então, a gente acabou de falar que o salário não está subindo. Então, como que a população vai continuar sobrevivendo ou vivendo, de uma forma geral, com relação a essa perda de poder de compra? Uma das medidas que o governo central deve tomar é a instalação de alguns subsídios. É isso mesmo. Para fortalecer, digamos, alguns pontos específicos da economia, por exemplo, o setor de energia, fazendo com que, por exemplo, o combustível fique mais barato, favorecendo, inclusive, a cesta de produtos básicos que são consumidos de uma forma geral, até porque o combustível barra frete é totalmente utilizado e ele é parte do preço, hoje, dos alimentos no país. Com incentivo, o Japão espera conseguir controlar, pelo menos, a inflação, que vem aumentando. Além das contas de água, de eletricidade e gás, que, obviamente, vem subindo de forma preocupante. Obviamente, o Japão não consegue alternativas para a produção de energia elétrica. Então, ele depende da combustão das termelétricas, por exemplo, para conseguir abastecer. É diferente do Brasil, que trabalha com hidrelétrica. Então, essa é uma informação que realmente pode trazer uma sobrevida, além de alguns auxílios para as famílias, principalmente as famílias de baixa renda, aquelas que não pagam imposto residencial. Então, são famílias consideradas de baixa renda, segundo a regra do governo central. E essas famílias podem receber mais um auxílio de 100 mil ienes, além de 50 mil ienes por filho, dependendo ali, realmente, da condição da família. Então, as regras serão divulgadas em breve, principalmente, uma parte da população mais carente vai ter acesso a essas medidas. E a gente teve um encontro que não é inusitado, mas, ao mesmo tempo, é bastante preocupante, entre dois líderes, um deles, Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e o outro líder da Rússia, Vladimir Putin. Os dois líderes se reuniram na Coreia do Norte e houve, de fato, diversos acordos de ponto de vista militar, do ponto de vista nuclear e, até mesmo, alianças do ponto de vista de comércio. Então, os dois países nunca estiveram tão próximos e esse encontro, segundo a Rússia e segundo a Coreia do Norte, foi um grande sucesso, pelo menos, para que os dois países se estabeleçam ali de forma cada vez mais forte. E, obviamente, dentre um dos pontos que foi discutido nessa reunião foi de que a Rússia deveria estabelecer mais políticas ainda para desenvolvimento de armamento nuclear. Então, a situação, obviamente, preocupa e essas declarações da Rússia, obviamente, foram respondidas pelo Japão, por exemplo, mesmo pela própria Ucrânia, de forma bastante negativa. Ou seja, o Japão está bastante preocupado, como, no caso, a Rússia, está endereçando essa corrida nuclear. Inclusive, envolvendo mais países, como o caso da Coreia do Norte, mas não somente. Lembrando que o presidente da Rússia também vai se reunir com outros países da Ásia em breve. Consequentemente, pode acabar atraindo mais aliados. E informações com relação à produção de veículos. A gente viu uma certa instabilidade, principalmente vinda do grupo Toyota, que deve restabelecer a produção de seis linhas em breve. Então, havia um problema de escassez de peças e, aparentemente, essas cinco fábricas vão conseguir restabelecer a sua produção em breve. Pelo menos, esse foi o anúncio que foi divulgado em Nagoya a partir da noite agora, da sexta-feira que passou. E mais detalhes também sobre produção. A gente teve ali um corte de quase 10% da produção de carros elétricos na China. Pois é, é realmente uma produção que é bastante preocupante. Isso, consequentemente, mostra que o Japão vem centralizando novamente a produção dos seus veículos de uma forma geral e, consequentemente, trazendo um novo panorama de produção global. Os carros elétricos na China, de fato, têm preferência para os modelos nacionais. Então, a produção japonesa também acompanha a queda da demanda. Até porque carros elétricos japoneses não são os pioneiros e, principalmente, não são os mais tecnológicos, não são os mais baratos e também não são referência para esse mercado que vem se transformando. E detalhes também sobre escassez de motoristas de caminhão, déficit de 36% até 2030. Pois é, então, esse é um grupo de trabalho que deve ser priorizado até 2030 justamente por conta desse déficit que é tão crucial para o desenvolvimento e manutenção da ordem da distribuição de bens no país, principalmente o escoamento dos alimentos. E não se esqueçam, vocês que chegaram até esse momento do vídeo, que a gente aprecia muito o seu like aqui embaixo, comentário também com relação ao que está acontecendo por aí, próximo a você, está passando problemas com relação à questão das chuvas e tudo mais. Então, coloque o comentário aqui embaixo ou tire as suas dúvidas, a gente lê todos os comentários também. E lembre-se, você que é descendente japonês, até terceira geração, você pode ter acesso a oportunidades de emprego, inclusive com custo zero. Basta mandar mensagem aqui em cima, 319-3030-0101. O WhatsApp da Jisai tem de dar os acessos às melhores opções de emprego no Japão. Beleza? Então, pessoal, até o vídeo de amanhã. Todos os dias, se possível, vídeo novo aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho